Ui, ui, chegou legal hein Guilherme, aqui tá filé Beleza, boa noite gente, é um prazer imenso estar aqui na comunidade de Peroba Nessa região maravilhosa aqui de São João da Ponte Pela primeira vez, e me falaram que o pessoal daqui é quente, hein, que bota moendo Então eu quero ver, que a partir de agora a Valsilva com vocês Aô, potência Chega mais, quero ver a cabeça balançar Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo, doça feitando e beijando gostoso 100% ao vivo, no pelo, sem camisinha Epa, gostoso A potência chegou, bebê Assim, ó No começo eu achei que ia dar certo E casei de novo e larguei o boteco Mas depois de um tempo casado Passa não me dá moral Me largou pelas redes sociais Mas depois de um tempo casado Passa não me dá moral Me largou pelas redes sociais Assim, ó Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo, doça feitando e beijando gostoso Olha eu de novo, doça feitando e beijando gostoso Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo, doça feitando e beijando gostoso E a galera do meu Instagram tá aí, hein É elas? É coisa boa! No começo eu achei que ia dar certo E casei de novo e larguei o boteco Mas depois de um tempo casado Passa não me dá moral Me largou pelas redes sociais É ela, Lu! Mas depois de um tempo casado Passa não me dá moral Me largou pela rede social Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo, doça feitando e beijando gostoso Olha eu de novo, solteiro no meio Pintinho saiu do ovo, doça feitando Doça feitando e beijando gostoso Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo, doça feitando e beijando gostoso Pintinho saiu do ovo, doça feitando e beijando gostoso Pintinho saiu do ovo, doça feitando e beijando gostoso Pintinho saiu do ovo, doça feitando e beijando gostoso Alô galera que gosta de paletão Da feira, bota no chão Gosta mesmo é de forró Desce o forró Curto o banheiro Caminhando a cavalo E tomo o velho barreiro E desce, desce Desce até o chão Hoje eu tô louco pra curtir um forrazão Louco, louco, louco de montão A galera vai dançar comigo esse reflão Ó, ó, ó Ó, mexida Louco, 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 louco O ar escor, bebê Peroba, show Peroba, feste Alô galera que gosta de paletão Da feira, bota no chão Gosta mesmo é de forró Desce o forró Curto o banheiro Caminhando a cavalo E tomo o velho barreiro Desce, desce Desce até o chão Hoje eu tô louco pra curtir um forrazão Louco, louco, louco de montão A galera vai dançar comigo esse reflão Fim Chama que é seu céu Pelo, louco, louco, louco Ei doidão, com uma bomba de perito E as gata preparou um coquetel E me jogaram na fita Fiquei doidão, com uma garrafa de tepil E as gata preparou um coquetel E me jogaram na fita Doid, 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 doid Patrícia Micaela Juliana e Sabara me incentivam A BPD Helena e Fernanda atenderam segunda onda E agora envenenado, meu motor tá terminado Um ponto outro Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, doido, doido pra molhar, ó Doido, 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 doido Correndo vai nas delas doido pra passar o roubo Doido, 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 doido Doido, 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 doido Doido, 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 doido Correndo atrás dela, doido pra passar no roubo Fala! Peroba! Pausão! Ah! Ei, doidão, com uma bomba de perigo E as gata preparou o coquetel E me jogaram na fita Fiquei doidão, com uma garrafa de tequila E as gata preparou o coquetel E me jogaram na fita Doido, 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 doido Correndo atrás dela, doido pra passar no roubo Doido, 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 doido Doido, 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 doido Correndo atrás dela Patrícia, amiga, ela, não adianta se esconder Juliana e Samara me incentivam a beber Helena e Fernanda, abordeu, segura a onda E agora envenenado, meu motor tá dominado Um ponto, outro Doido, 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 doido pra molhar o biscoito Doido, doido, doido pra molhar, ó Doido, 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 doido Doido, 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 doido E doido, 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 doido Correndo atrás dela, doido pra passar no roubo Doido, 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 doido Que doido, 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 doido Correndo atrás dela, doido pra passar no roubo Fala comigo Ué, é meu, tem que beber água Ei, doida Segura aí, hein Sai não, só vou beber água pra cantar isso aqui, ó E agora, meu bem, nunca vai Segundo par, segundo par Que eu só vou beber um gagal aqui, viu Bora lá, parabenizar os festeiros Meu parceiro Elivelto E o Márcio Antônio Os festeiros de hoje Dessa festa gostosa, maravilhosa Turma do Peroba Vem comigo assim agora Que o nome do sucesso é Barquinha de Ouro Música de Milano atrás Dos Filhos de Goiás Que agora voltou ao sucesso Com o nosso parceiro de Forrozão, Guilherme Silva E eu vou interpretar pra vocês agora Mais ou menos assim Sucesso do meu CD ao vivo em Bucana Que já conta com mais de um milhão de visualizações Segura comigo assim, ó Segura, ó E agora, meu bem, nunca vai Quero ouvir Porque Ela é amorosa E sabe amar Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma parquinha de ouro Pro meu amor macia Pro meu amor macia Música de Inglaterra 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 Recinei ela tirar de fuzil medralhador No tomate rio a pé, será ela vencedor? Ela é de boa gente, de família justiceira É a filha do tenente da Marinha Brasileira Recinei ela tirar de fuzil medralhador No tomate rio a pé, será ela vencedor? Ela é de boa gente, de família justiceira É a filha do tenente da Marinha Brasileira Eu quero ouvir só vocês agora, vai! O que? E a vida nunca vai Por quê? Por quê? Por quê? Eu venho conosco e sabe a minha mão Chama a mão, safoneiro Vai no sorrinho, vai no balanço, vai! É 100% ao vivo, nem negócio de play não, na unha É pra se apaixonar! Ei amor, bora começar! Pau e só! Essa aqui é pra tomar cachaça e nossa borró Canta comigo, senhor! Ei amor, vamos conversar Tô precisando te falar Que outra pessoa não há Nem não Saí do trabalho um pouco mais tarde E passei naquele bar Esperei a chuva passar Eu venho com essa desconfiança Nem com essa ignorância Temos nossos pelos pra criar Pense bem, viu? Pense bem no que vai fazer É mais fácil É mais fácil perdoar Do que me condenar Desfaz as malas Na casa Por nossa senhora Eu estava ali no par E é nessa hora Que um homem chora Por favor, escuta Não destrua o nosso lar Ei amor, vamos conversar Tô precisando te falar Que outra pessoa não há Saí do trabalho um pouco mais tarde E passei naquele bar Esperei a chuva passar Venha com essa desconfiança Nem com essa ignorância Temos sete filhos Sete filhos pra criar E a mulher de novo Pense bem no que vai fazer É mais fácil É mais fácil perdoar Do que me condenar Desfaz as malas Desfaz as malas A casa é nossa Por nossa senhora Ele estava ali no par E é nessa hora Que um homem chora Por favor, escuta Não destrua o nosso lar Prepara o laço Joga nela e puxa Puxa, puxa Puxa e ela vem Dá um drago nela E chama de meu bem Leva ela pra casa E fazia de Deus Chama Para não Quero ver, quero ver Reculei o meu som Tô afim de doer Quero cair na paz O chico que ela é bebê Quando chega o fim de semana Eu tenho querido lugar pra dançar Quando vejo a cara Da charmosa Eu fico de olho Querendo lação Prepara Joga nela e puxa Puxa, puxa Puxa e ela vem Dá um drago nela E chama de meu bem Leva ela pra casa E fazia de Deus Prepara Joga nela e puxa Puxa e ela vem Dá um drago nela E chama de meu bem Leva ela pra casa E fazia de Deus Cabo de Deus Pau e som A potência tá aqui Regulei o meu som Tô afim de doer Quero cair na paz O chico que ela é bebê Quando chega o fim de semana Tô querendo lugar pra dançar Quando vejo uma gata E puxa e puxa E puxa que ela vem E chama de meu bem E fazia de Deus Prepara o laço Joga nela e puxa Puxa, puxa, puxa Puxa que ela vem Dá um drago nela E chama de meu bem Leva ela pra casa E fazia de Deus Tira um drago nela Alô, bonecada Vai Dá boate Iluminação, hein É diferente Ou não, meu E a galera da peroba Tá aí Joga lá pra casa E fazia Eu disse antes que eu vou mexer na cara Pra mim ligar no preconceito de manter É hoje que eu tô pra ser chuveira Com a pira bagaceira Vou dormir no cabarelo É hoje que eu vou mexer na cara Pra mim ligar do preconceito de manter É hoje que eu tô pra ser chuveira Eu vou dormir no cabarelo Tem um coxinha dizendo que eu não canto Eu sou desafinado que eu só levo blá 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 Enquanto isso meu CD tá alimentando E o povo tá querendo que eu sou sido de cantar Tem um coxinha dizendo que eu tenho ação Eu não consigo voar Se tá comendo, por favor, segura a mão Eu tô jogando a boda Aí o coro com a asa, peça, o bicho pega Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho Peroba, sou João da Ponte, enfim Ao vivo Powerson, tá bonito? Isso é Powerson É ele, bora meu patrão Guilherme Powerson Powerson, trinta e oito Eu disse antes que eu vou me encher a cara Pra mim me dando pra eu gostei É hoje que eu vou com a sejueira Eu vou dormir no cabaré Eu disse é hoje que eu vou encher a cara Pra mim me livrar do preconceito de mané Tem um trouxinha dizendo que eu não canto Eu sou desabinado que eu só levo blá 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 Enquanto isso meu ser tempo vai lhe vender Que o povo tá querendo Tem um trouxinha dizendo que eu tenho ação E que eu não consigo blá 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 Vai no tirinho, vai no tirinho Vai no tirinho, vai no tirinho, vai no tirinho Que galera macha, bebê Vai no... Fule, fule, fule Alperipago, alperipago Ai meu Deus Vai descer Ah, se não fosse manhã Fazer remédio pra mim Ah, se não fosse manhã Fazer remédio pra mim Mas é claro que eu tinha morrido Pois a minha pressão sofreu E tava dezoito por oito Quando ela eu vi Vivendo aquela menina A galera já tava assim Olha o piripago, piripago que me deu Olha o piripago, piripago que me deu Olha o piripago, piripago que me deu Quando... Alô, calvão! E eu disse, olha o piripago, é ele Olha o piripago, piripago que me deu Olha o piripago, aí tirou E como na minha frente é o sabonete da folia Ah, moleque! Festa linda! Ah, se não fosse manhã Trazer remédio pra mim Trazer remédio pra mim Ah, se não fosse manhã Trazer remédio pra mim Mas é claro que eu tinha morrido Pois a minha pressão sofreu E tava dezoito por oito Quando ela eu vi Vivendo aquela menina O palestrão cantava assim Olha o piripago, piripago que me deu Olha o piripago, piripago que me deu Aí dançou bonito Botou o joelhinho no meio das coxas, hein? Aí representou Eu disse, olha o piripago, piripago que me deu Olha o piripago, piripago que me deu Olha o piripago, piripago que me deu Quando na minha frente essa mulher apareceu Olha o piripago, piripago que me deu Olha o piripago, piripago que me deu Essa mulher apareceu Olha o piripago, piripago que me deu Olha o piripago, piripago que me deu Olha o piripago que me deu Olha o piripago, piripago que me deu E a galera balançou bonito Que galera massa é essa? Fala comigo, bebê Aú, potência Segura meu ponto A história é o seguinte Quem no meu carro vai ter que me dar Quer beber comigo vai ter que me dar Quer sair comigo vai ter que me dar Nem que seja um beijinho pra me consolar Entrou no meu carro vai ter que me dar Quer beber comigo vai ter Quer sair comigo vai ter que me dar Nem que seja um beijinho pra me consolar Entrou no meu carro vai ter que me dar Quer sair comigo vai ter que me dar Quer beber comigo vai ter que me dar Nem que seja um beijinho pra me consolar A mulherada gosta de folia De noite em dia não quer me parar Eu boto pra dentro vou logo avisar Entrou no meu carro vai ter que me dar Entrou no meu carro vai ter que me dar Quer sair comigo vai ter que me dar Quer beber comigo vai ter que me dar Nem que seja um beijinho pra me consolar Vai ter que me dar Nem que seja um beijinho pra me consolar Nem que seja um beijinho pra me consolar Nem que seja um beijinho pra me consolar Vai ter que me dar Quer sair comigo vai ter que me dar Quer beber comigo vai ter que me dar Entrou no meu carro vai ter que me dar Entrou no meu carro vai ter que me dar Quer sair comigo vai ter que me dar Quer beber comigo Nem deseja um beijinho pra me consular Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Nem deseja um beijinho pra me consular Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vou pagar, mas tem que me dar Nem deseja um beijinho pra mim E a mulherada gostando de folia De noite, de dia, eu não quero mais parar Eu volto pra dentro, eu vou lá pra pensar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo Nem deseja um beijinho pra me consular Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter Nem deseja um beijinho pra me consular Se não parar a galera vai ter sete e meia da manhã É cabeça animada balançando Você é a ciganinha, dona do meu coração Você é a ciganinha, dona do meu coração Eu não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou falar com meu pai e quero saber Se ele concorda com o casamento entre eu e você Mas eu estou pensando que ele não vai acertar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano Você é a ciganinha, dona do meu coração Você é a ciganinha, dona do meu coração Não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão Eu não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão Você é a ciganinha, dona do meu coração Você é a ciganinha, dona do meu coração Eu não tenho sangue cigano, não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou falar com meu pai e quero saber Se ele concorda com o casamento entre eu e você Mas eu estou pensando que ele não vai acertar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano Você é a ciganinha, dona do meu coração Você é a ciganinha, dona do meu coração Não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão Eu não tenho sangue cigano, não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão Festa boa! Bora, Pauluson! Tá gravando ainda, Pauluson? Tá gravando? Vai! Tá pequenininho Bora mais sucesso! Tá gravando ainda, Pauluson? Bora! Sim! E hoje nesse bar todo mundo vai beber O rei do forró tá cantando pra você E eu tô cheio do barão, pode beber Até cair no chão, pode beber Eu tô cheio do barão, pode beber Até cair no chão Eu tô com muita grana pra gastar Se a mulherada quiser pode chegar O dinheiro é meu, eu passo tudo o que eu quiser Não vou sair daqui sem arranjar uma mulher Eu tô de olho naquela gostosona Que tá dançando e piscando pra mim Se ela me quiser Eu sou o macho dela Ela é muito boa, eu vou cantar ela pra mim Eu tô de olho naquela gostosona Que tá dançando e piscando pra mim Se ela me quiser Eu sou o macho dela Ela é muito boa, eu vou cantar ela pra mim Hoje nesse bar todo mundo vai beber Hoje nesse bar todo mundo vai beber O rei do forró tá cantando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai beber E o Val Silva tá cantando pra você Ah, tô doidinho, né? Aô, regaço Eita porra Vou beber, vou beber, eu vou Vai, 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 pega ela, amarra ela Vou beber, eu vou beber Isso Responde ela Corresponde ela Se a mulher que eu amo não dá Isso Vai, 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 pega ela na cintura Vou beber, vou beber, eu vou beber Eu vou beber, eu vou A cintura não vai querer beber Vou beber, vou beber, eu vou beber Olha Se a mulher que eu amo não dá outra chance E voltar pra mim Eu tô deprimido e quase vencido pela solidão Pois a mulher que eu amo já me deu fora Me deixou na mão Já tô um bagaço, não sei o que faço de tanto sofrer Pra me consolar vou voltar pro bar Chorar e beber Vou beber, vou beber Vou beber, vou beber, eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Chupa essa manga aí, garoto Chupa, chupa, olha Vou beber Matou o véi, falei Vou beber Essa mulher que eu amo De voltar pra mim Ô bichinho O homem é bom, hein Aí botou o joelhinho no meio das coxas Aí botou o moeno Ai meu Deus Mais uma vez, cara Ou beijo Ai meu Deus Bata ele Pega ele Vai beber, vai Vou beber, vou beber, eu vou beber Olha, bola e dance Vou beber, eu vou beber Até cair Vou beber Vou beber Vou beber Vou beber Já a mulher que eu amo Não dá outra chance De voltar pra mim Eu tô deprimido E quase vencido Pela solidão Pois a mulher que eu amo Já me deu fora Me deixou na mão Eu tô um fracasso Eu tô um regaço De tanto sofrer Pra me consolar Vou voltar pro bar Chorar e beber Vou beber Vou beber Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Até cair Vou beber Vou beber Eu vou beber Já a mulher que eu amo Não dá outra chance De voltar pra mim Vai Ele é bom, hein? Ele botou o joelhinho lá No meio das coxas Alô, João Vitor Estamos juntos e misturados Eu sou Potência Power Eu sou E vem comigo Porque o som não pode parar Aô, Potência Alô, gatinha Chama Vai no swing do negão, vai Eu quero ver Vai no swing, vai gritar Bora, DJ W-A Iluminação O homem é bom O homem é espetacular Para você nunca gostou de mim Ouro que eu tinha com os caméu rebaixado Tá no 83 Me chama para o shopping Mas eu tô afim Eu tô doidinho Você tá de caô Quer gastar o meu dinheiro Mas eu tô afim Eu não vou pro shopping Isso não é pra mim E tem um churrasco De esperando aqui Chame suas amigas E venha pra cá Eu tô em peró E você vai gostar Eu não vou pro shopping Isso não é pra mim E tem um porra São de esperando aqui Chame suas amigas E venha pra cá É festa de solteiro E você vai gostar Alô gatinha Alô gatinha Que tá solteira Vem tomar lua Fala besteira Vem tomar lua Vem tomar lua Alô gatinha Que tá solteira Vem tomar lua Vem tomar lua 100% ao vivo No pelo Na unha Sem camisinha Eu quero ver Até atrás das caixas Tem cabeça balançando É aí que fica bom Tá bonito Alô meu prefeitão Danilo Velô É ele O homem é bom O homem é espetacular E aí Mal é som Fala você Nunca gostou de mim Outro tio Busca velho Rebaixado Ano 83 Me chama para o shopping Mas não tô no fim Eu tô doidinho Cê tá de carro Quer gastar o meu dia Ó Fernando Ó Fernando Eu não vou pro shopping E tem um churrascão Te esperando aqui Chame suas amigas E venha pra cá É festa de solteira E você vai gostar Eu não vou pro shopping E tem um churrascão Te esperando aqui Chame suas amigas E venha pra cá Eu tô em peroba Você vai gostar Alô gatinha Alô gatinha Que tá solteira Vem tomar lua E aí Vem tomar lua Swing, ó Swing, ó Vai Alô gatinha Que tá solteira Vem tomar lua Vem tomar lua Alô potência Pega fogo, cavaleiro E aí E aí Vale o balanço Vale o balanço Quero ver Não para não Tá gostoso Tá demais Alô potência Samara Alô potência Alô potência Alô potência Segundo balançado Segundo balançado Ó É cabeça de mais balançando Já são 387 camisas balançando E duas sozinha Coisa linda Gosto a samba Deixa eu bater na sua cara E te chamar de sapato E fazer amor, fazer amor, fazer amor Coisa linda, gostosa, sambara Deixa eu bater E te chamar de sapato Quero fazer amor, fazer amor, fazer amor Bonita e charmosa, gatinha gringosa A Samara atrás, se não quer mais A Samara atrás O beijo arde e chama Olhar de serpente A Samara atrás A Samara errada Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me traz? Por que você me traz? Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me traz? Por que você me traz? Salva, mulher! Salva! Ô Samara Bati meu chapéu em poeira Da fifeira eu dei o trato Hoje eu tô cowboy no máximo A porta de couro de avestruz Maridão e uma rai-lux O piseiro vai ser e passar Hoje eu matava a salgadinha frio Pinga pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Sofrer o menos A pegada é violenta Do jetão que elas gostam Pra ser eu sou o cara Raparigueiro da rosa Minha palma é calejada E a minha voz é grossa Pra ser ele velta o cara Pode falar que já vai ligar Mas não é Ô meu avô Ô meu espetacular Meu parceiro ele velta É um dos festeirinhos Alô Marcelo não Bati meu chapéu em poeira Na fifeira eu dei o trato Hoje eu tô cowboy no máximo A porta de couro de avestruz Já fez, já pega, vai E o piseiro vai ser e... Hoje eu matava a salgadinha Hoje eu matava a salgadinha frio Pinga pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Sofrer o menos A pegada é violenta Do jetão que elas gostam Brasil eu sou o cara Raparigueiro da rosa Minha palma é calejada E a minha voz é grossa Brasil eu sou mal silva Raparigueiro, ó A pegada é violenta Do jetão Brasil eu sou o cara E minha mão é calejada E a minha força Ô potência E aí Raparigueiro da roça Simba, simba É power source É ele Vai, 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 vai Ó, swinga, swinga, swinga Quem gosta de mulher aí E hoje tem elas, viu Tá cheio Tomou uma carreira de mulher aqui hoje Aí elas caem todas aqui no forró Aê, velho Ó, tem tempo, ó, tem tempo Levanta a mão aí Quem gosta de mulher Quem gosta de forró Quem gosta de curtir Quem gosta de beijar E de se divertir Levanta a mão aí Quem quer beber até cair Levanta a mão aí Quem gosta de mulher Quem gosta de forró Quem gosta de curtir Quem gosta de beijar E de se divertir Levanta a mão aí Quem quer beber até cair Hoje eu tô largado Hoje eu tô largado Hoje eu tô solteiro Tô desmatelado Tô arrasando dinheiro Ela me deixou Mas eu não vou chorar Levanta a mão aí Que agora vou me mudar Levanta a mão aí Quem gosta de mulher Quem gosta de forró Quem gosta de curtir Quem gosta de beijar Levanta a mão aí Quem quer beber até cair Vai, vai, vai Só no viado Dois pra lá Dois pra cá Levanta a mão aí Quem gosta de mulher Quem gosta de forró Quem gosta de curtir Quem gosta de beijar E de se divertir Levanta a mão aí Quem quer beber até cair Levanta a mão aí Quem gosta de mulher Quem gosta de forró Quem gosta de curtir Quem gosta de se divertir Dá boa iluminação E hoje eu tô largado Hoje eu tô solteiro Tô desmatelado Tô arrasando dinheiro Ela me deixou Mas eu não vou chorar Por isso bebo, bebo, bebo Pra comemorar Eu bebo, bebo, bebo Vai Bebo, bebo, bebo Eu bebo sem parar Eu bebo, bebo, bebo Bebo, bebo sem parar Levanta a mão aí E agora vou sambonar Olha o balanço Olha o zumbi Chamega É a cabeça balança Chama, chama Alô, 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 bebim Alô, bebim Dançando com o rozinho Eu quero ver É ele Escolha na parede Pro meu sono derrubar Tá todo mundo percançando Na frente do bar Escolha na parede Pro meu sono derrubar Tá todo mundo percançando Na frente do bar Vou bagunçada, nada Caindo, levantando Mulherada Revolando Ó, bebim Tá bagunçada, nada Caindo, levantando Mulherada Revolando A cima da frente do bar Bebim, bebim, bebim Dançando com o rei E comendo o forrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo água Olha, bebim Bebim, bebim E tá comendo égua E dançando o forrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo água E dançando o forrozinho Bebim, bebim Isso é pau e som A potência é daqui, viu? Bebim, bebim Que som gostoso Esperava Escolha na parede Pro meu sono derrubar Tá todo mundo percançando Na frente do bar Escolha na parede Pro meu sono derrubar E dançando a prendido Ó, bagunçada, nada Caindo, levantando Mulherada Revolando E dançando Na frente do bar Ó, bagunçada, nada A mulherada Revolando Bebim, bebim, bebim Comendo água E dançando o forrozinho Bebim, bebim, bebim E tá comendo água, é? E aí? Bebim, bebim E tá comendo água E dançando o forrozinho Bebim, ó, lugar de mulher bonita Meu Deus do chá E forrozinho Chá, velho, cebola Bora, bora, meu leiloeiro É ele Meu saponeiro Tá com pau Peri, peri, peri Tá comendo água e dançando Aô, potência Quem gostou dá um gritão aí Eu tô em peró Minha festa tá só começando Vai ficar pequeno Hoje muita coisa gostosa Vai rolar aqui pra vocês Começou Forrazão É o Bacila É o Balhão Tira o pé Tira o pé Tira o pé Dois pra lá Dois pra cá Alô, Perona Alô, Lu É ela Mais uma vez Eu moro no paraíso Sou igual a Dão e eu Só que eu vivo sozinho Esperando a Gabriela Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho Forrazão Val Silva A potência mundial Bora, lembra? Alô, meu campeão Tchau Construí o meu destino Na beira do Ribeirão Pra casar com a Gabriela Fiz a minha plantação Oh, 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 oh Oi, Gabriela Fernando Fernando Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho Eu já tenho as coisinhas Junto com as coisas Eu já tenho as coisinhas Pro letinho das crianças Tenho a patinha amarela Oh, 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 oh Oi, Gabriela E quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho Ai, meu Deus Peraba Ei, povo bom no forró Já estão mais de 120 cabeças balançando, Guilherme Vim pra casar com a Gabriela Poucas coisinhas de pau Tá faltando paletão O sapato e a gravata Oh, 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 oh Gabriela Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho Meu Tira o pé Balança, balança Tá gostoso Não para não Ui Ui, ui, ui Aú Potência No dia do casamento Triste hora foi aquela Na hora de ir pra igreja Me roubaram a Gabriela Oh, oh, oh Vai É assim Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho Nela Oh, oh, oh Oi Gabriela É assim Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho Nela Dois pra lá Dois pra cá Balança, muchacha Vem E o saponeiro Oh, oh, oh Vai no swing Já são mais de duzentas Cabeças balançando Vai ser um tititi Daquele jeito Alô, meus besteiros Zé Nivelto Vai, doidão E o marcador É o tititi Caboli Chama Que a potência chegou E aí É assim, ó Pau é som Pode arrumar as suas mãos E hoje eu vou buscar você Pode acreditar Meu amor Apenas nessa distância Não consigo te esquecer Pode acreditar Que o parceiro da luz Titi-ti 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 Todo mundo vai falar Titi-ti Vão se meter em nós também Mas eu quero te buscar Vai ser um tal Titi-ti Olha só Todo mundo vai falar Titi-ti Titi-ti Vão se meter em nós também Titi-ti Mas eu quero te buscar Ai, meu Deus Forra gostou? É a peraba? Bem que falaram Que aqui é quente Bota boendo Vai, vai, vai Chama o balé Chama o balé Que essa é boa Tô chegando, mulher Arruma aí Pode arrumar as suas mãos Hoje eu vou buscar você Pode acreditar Meu amor Apesar dessa distância Não consigo te esquecer Pode acreditar E eu vou fazer um tal Titi-ti 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 Todo mundo vai falar Titi-ti Vão se meter em nós também Titi-ti Titi-ti Mas eu quero te buscar Vai ser um tal Titi-ti Todo mundo vai falar Titi-ti Vão se meter em nossa vida Titi-ti Titi-ti Mas eu quero te buscar Paraná! É dois pra lá É dois pra cá E a gente agradece a presença Da polícia militar Segura aí É dois pra lá Eu tô na peraba É diferente Essa é a moda dos talhados, hein? Sucesso, Val Silva Alô, potência Tira o pé, tira o pé Balança aqui Segura aqui, alguém É daquele jeito Balançou Calça, abertado, bota a mão A camisa é da radagem Do chapéu americano Meu cavalo é manga larga Caminhonete, repachada E o som liga tudo Calça, abertado, bota a mão Olha a balança e o bar de novo Essa é a moda dos talhados Que gostam de uma folia Cavalcada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que eu sou casado Se você se apaixonar Eu vou gritar Te obrigado É que nós é tambor O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso E o sistema é diferente É que nós é tambor A pegada é mais quente E a mulher que não gostar Ela é doida ou é doente É pra dançar Aú, potência Valcinho, Valvigo A potência é multia Chava, chama Olha a chicota, 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 chicota Alô, Nando Prossegue É ele Lá de Jamon vai, hein Calça, doura, nos ovo Bota longa A camisa é da radagem Meu chapéu, esse aqui é meu chicano Meu cavalo é manga larga Caminhonete e fachada Eu sou um ligador doce Olha a valsa e vá de novo Essa é a moda dos traiados Que gosta de uma folia Cavaltada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que eu sou casado Se se apaixonar com o Nando Ele vai gritar Tchau, obrigada Tchau, obrigada É que nós é campai O jeito, vai O beijo é mais gostoso E o sistema é diferente É que nós é campai A pegada é mais quente E a mulher que não gostar Ele é doido, é doente Chama Olha a pressão Vai, palmeçor O homem é bom O homem é espetacular E aí? Aê, coisa boa Eu tô em peraba E dia 16 De setembro tem João Moreira, hein? É que nós é campai O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso E o sistema é diferente É que nós é campai A pegada é mais quente E a mulher que não gostar Ela é doido, é doente Aô, potência Quem gostou dá um gritão aí Eu tô em peraba Bom demais, hein? Boa noite a cada um de vocês Cadê o gritão da galera aí? Começou o bailão Partiu no parte 2 É o bailão Parte 2 Parte 2 Parte 2 Agora é hora de cabeças balançar Menina linda, você tem o jeito Tem o jeito bom E tem o jeito bom Menina linda, você tem o jeito bom E tem o jeito bom É bom, é só o chatão Menina linda, você tem o jeito bom Chatão, chatão, chatão Menina linda, você tem o jeito bom Tem o jeito bom Menina linda, esse terror do piado E é bolado, faz o cabo enlouquecer E é o jeito que você faz desse jeito É o jeito que o pau é som Fica doido por você Bola de véu do meu patrão Tem o jeito bom Tem o jeito bom Menina linda, você tem o jeito bom Toca o meu saponho, toca, toca 100% Ao vivo No pelo Sem camisinha Balança, muchacha É hoje que eu arrumo a laborada nessa festa É o chamelinho, é o chamelinho Sonho, sonho Menina linda, você tem o jeito bom Tem o jeito bom Agradecer a presença da polícia militar E tem o jeito bom Tem o jeito bom Menina linda, você tem o jeito bom E tem o jeito bom Meroba, aqui é bom demais Tem o jeito bom Menina linda, esse teu jeito bonito E minha gente vai E é o jeito que você faz desse jeito É o jeito que o pau é sombrio, fica doido por você Menina linda, você tem o jeito bom E tem o jeito bom E tem o jeito bom Menina linda, você tem o jeito bom Savoneiro, toca esse negócio O baixo, o baixo Oi! Festa boa! Power shop! Alô, peraba! Segura assim comigo, ó! Sim, sim E disse, você sou seu amigo E no cenário Prefiro ser Eu quero ver o coral, hein Eu e vocês agora Na sua mão e não poder Te levar pra casa, bicho Assim da sua boca e não poder Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar, caiu E me contar que se apaixonou por alguém Diz! É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Eu quero ouvir o peraba, vai! E toda vez que o peraba me disser Eu vou responder só oi E com meu peito me dando te amo Quero ouvir a galera, a galera, vai! E toda vez que vocês me disser Eu vou responder só oi E com meu peito me dando te amo Show! Chama na volta, papai! Isso é Val Silva, a potência mundial! E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de um mar E me contar Alô, Anivel, do meu batalho! É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Eu vou responder só oi E com meu peito me dando te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só oi E com meu peito me dando te amo Show! Papá, papá, papá! Vai, boneco! Ó! Segura! Espera! Alô, cigare! Alô, calvaz! Alô, meus sertanejos! Essa é pra você! Segura, senhor! Ó! Ou de casa ou de pó Se for a saudade, mano e pó Se liga que a felicidade Ouça a solidão pra fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade, mano e pó Eu agora estou vivendo o amor que eu pedi pra Deus Assim, ó! Eu agora estou vivendo O amor que pedi pra Deus Ela entrou na minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Depois que ela chegou Nesta casa ninguém chora Tenho todo o amor que eu pedi pra Deus Tenho todo o amor do mundo Vou de casa ou de fora Se for a saudade, mano e pó Eu agora estou vivendo o amor que eu pedi pra Deus Ela entrou na minha vida Depois que ela chegou Nesta casa ninguém chora Tenho todo o amor do mundo Vou de casa ou de pó Bora, 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 bora E os pesteiros, ele vai alto e maçotona Nesta maravilhosa hoje, hein? Cadê? Chegou aqui ainda não Daqui a pouco A hora que eu largar o teclado Oi! Ei! Vou dar um cheiro do seu gregote, hein? Tá cheirosinho? Eu vou dar um cheiro no seu cangote Alô, galera de cantinho Depois um beijo nessa boquinha Bebate! Não me assisti no mundo Paixão mais forte Do que meu amor por essa coisinha Segura aí! Eu vou dar um cheiro no seu pescoço Ui! E depois um beijo nessa boquinha Galera linda! Não me assisti no mundo Paixão mais forte Do que meu amor por essa coisinha Sabe o que eu queria? Eu queria beijar o seu corpo gold E depois te abraçar e dar muito carinho Se você me deixar vou enlouquecer O que eu vim no peroba Pra ficar com você Bora! Depois de eu estar sabendo Eu vou dar um cheiro no seu cabelo Ai! Acerta que era fosso Depois de poder fazer amor no pelo Não me assisti no mundo Paixão mais forte Do que meu amor por essa coisinha Ah! Falouzão pra galera lá de cantinho Tá aí, hein! Ao vivo! Bora meu secretário! Balança lá! E galera, show! Eu quero que eu vou falar pra mamãe O meu cachorro tá te procurando Minha vizinha tá despeitando Você não tá rascada Ele volta! Você deu pausa e eu pedi a play Eu te respeito, mas já passa um mês Que a casa tá sem graça Olha a barra! Olha que barra você me fez maçar Pro meus coroas o que eu vou falar Se a gente já tinha nada mais Eu quero ouvir, eu quero ouvir E o que é que eu vou falar O que é que eu digo pro meu pai Que não vai demorar em amar E o que é que eu vou falar E o que é que eu vou falar pra minha mãe E o que eu digo pro meu pai Que a Maria Não vai ser Maria mais O meu cachorro tá te procurando E tá me espelhando Tá por aí, ó Você não tá rascada E aí? Você deu pausa e eu pedi a play Eu te respeito, mas já faz um mês Que a casa tá sem graça Olha que barra você me fez maçar Pro meus coroas o que é que eu vou falar Se a gente já tinha nada mais Eu quero ouvir, eu quero ouvir E o que é que eu vou falar O que é que eu digo pro meu pai Não vai demorar em amar E o que é que eu vou falar pra minha mãe Aí é diferente, menino Que a Maria Não vai ser Maria mais Alô, peroba Chama, chama, chama Vai Alô, Du Du Motopeças De São João da Ponte Ele tá aí, hein É o rei das peças e manutenção de moto Du Motopeças Tira o pé 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 Saudade da minha pequena Eu tô Tira o pé Eu tô no peroba E o forró Tá bom demais, amor Ó 100% ao vivo É muito mais gostoso No pelo, na unha Ó Tiqui-tac Tiqui-tac Jô, papá Então de repente Você chegou em minha vida Andava pra uma batida Fez ela mais colorida A gente tinha Tantos sonhos parecidos Alguns deles proibidos E você pegar comigo De repente você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito Que tudo acabou Dá um sonho Quantas vezes já brigamos Até já nos bloqueamos Quantas vezes já Nos perdoamos Saudade da minha pequena Eu tô Dia 1º de setembro Dia 1º de setembro Vai ter o que? Vai ter um encontro de forrozeiros Hein? Onde? Lá em Barrigudas Dia 1º de setembro Hein? Vai ter uma galera top lá Amigos de Tiago Lins Alô Tiago Lins Piqueira Piqueira eu tô Então de repente Você chegou em minha vida Andava pra uma batida Fez ela mais colorida A gente tinha Tantos sonhos parecidos Alguns deles proibidos E você brigar comigo De repente você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito Que tudo acabou E aí? Quantas vezes já brigamos Até já nos bloqueamos Quantas vezes já Saudade da minha pequena Eu tô Eu não devo Saudade da minha pequena Eu tô Esse vacilo Vá tá morrendo De saudade Saudade da minha Eu tô Se ela for embora Liga pra ela e fala assim Volta a mão! Show! Tamo chegando ao final! Bora meu prefeitão! Danilo Veloso! Bora meu secretário de velho! Festeira aí o Márcio Antônio da Belho! Me diga Me diga Por que essa decisão De deixar meu coração Esperando por você Me diga Que te fez agir assim Pra você fugir de mim Se sou louco por você Diga que eu sou o homem Diga que eu sou o homem que te adoro Que você adora Tem vontade de viver Segura aí! Diga que o nosso amor já divide Ouça bem o meu pedido Eu sou louco por você Volta a mão! Volta a mão! Volta a mão! Volta a mão! Dia 17 de setembro Tem a primeira cavalcada Tiagueira! Eu disse Volta a mão! Volta a mão! E falta a mão! Olha que falta a mão! Caramba! Ao vivo! Power Song! Solta a bilheta! Power Song 38 9143 9053 Por que essa decisão Que deu pra meu coração Esperando por você Me diga Que te fez agir assim Pra você fugir de mim Se sou louco por você Segura! Diga que eu sou o Bal Silva Que te adoro Que você adora Tem vontade de viver Diga que o nosso amor Ouça bem o meu pedido Eu sou louco por você Fala pra ela voltar, senhor vai! Volta a mão! Volta a mão! Volta a mão! Volta a mão! É ela! Volta a mão! Volta a mão! Volta a mão! Eu estou apaixonado por você É um atrás da outra Sem sair de cima E sem tardar na fila Viu? Tome, parra! Que balanço gostoso Que suílio Quando fico longe de você Banda a saudade Com vontade de te ver Quando estou perto de você Fico te olhando Sem coragem pra dizer Quando você chega Demo assim Faço caramba E me faço perder o tom Seu louco pelo mel da sua boca Menina linda Você tem o jeito bom Amor, eu vim aqui pra te dizer Que estou apaixonado por você Amor! Estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui pra te dizer Que estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui Estou apaixonado por você Show! Que coisa boa! Subiu! É, parra! O amor de primavera Não termina no verão O outono ele floresce O inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Eu quero ouvir Eu quero ouvir, eu quero ouvir Mais forte, mais forte A potência Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração E aí? O amor é como o dia É a luz da escuridão Traz de volta a alegria Onde existe sombridão Traz de volta a alegria Onde existe Eu quero ouvir o Pérola comigo agora, hein? Vamos lá! Uou, 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 uou Uou, uou, uou Aia Uou, uou, uou Saudade da jurema Bota o joelhinho no meio das coxas Pijador comigo Aí morreu, viu? Já vai sair daqui pra estirar leite, né? Aú, potência Cabanão, mudão de meu Deus Pauerson Oi! Vamos fazer o sucesso do meu grande amigo e companheiro Edmilson Batista Opa! Chama, senhor Agora vai! Ai, meu Deus! Ao vivo é bom demais, viu? Já são mais de quinhentas e oitenta cabeça balançando Agora é quinhentas e oitenta e duas Já foi pra quinhentas e oitenta e seis É muita cabeça balançando Balança, montagem! Meu amor, não se esqueça de mim Pra que me machucar Se eu só sei amar você Pra que fingir Só pra viver e chorar Se você me matar E chora que eu choro mais Se você me matar Chora que eu choro mais Você não sabe de nada O que é gostar de ouvir Tô caindo fora Você não ama ninguém Você pra lá E eu pra cá Falou pra mim meu coração Tô caindo fora Foi amor de verão Oi! É ela! Pega ela! Carrega ela! Beija ela! Faz amor com ela! Oi! Calma! Olha o balanço do negão Aô! Podência! É hoje que eu perco a minha virgindade Meu cheirinho Não se esqueça do seu pretinho Tô aqui Pra que me machucar Se eu só sei amar você Pra que fingir Só pra me mexer Se você me matar Se você me matar Chora que eu peroba Ficando pra história Se você me matar Chora que eu choro mais Você não sabe de nada É ele! O que é gostar de alguém Tô caindo fora Vamos juntos! Você não ama ninguém Você pra lá E eu pra cá Falou pra mim meu coração Tô caindo fora Foi amor de verão Tô caindo fora Foi amor de verão Tô caindo fora Foi amor Eu não consigo esquecer de você E aí! E tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha Meu amor Ô moreninha Meu amor Ó! Me escreve cartas Eu já escrevi Olha os dois Me manda recados Também já mandei Eu quero morrer Se você tiver outro Diga por que me deixou Menininha Meu amor Menininha Meu A solidão vai acabar comigo E aí! A solidão vai acabar Diga, diga! Se tem amor Não vou dar Se você quis só me dar o castigo Já chega amor Já chega amor E pode voltar Diga, diga! Eu não consigo esquecer de você E tem sido muito difícil pra mim Diga, diga! Diga por que me deixou tão sozinho Minininha Minininha Meus amores Minininha Minininha Amanhã tô pensando irá hoje Bora! Vem aí dia 17 de setembro A primeira cavalgada Tiagueira É ele! Tá bom, João? Oi! E dia 16 de setembro Tem Val Silva Da festa da rabadura Alô, João Moreira Dia lindo de sol Estrela brilha no céu A beira esmerrando A vaca passe do pé Tô apaixonado Eu vou e hein É tudo aqui bem longe Eu vejo o tempo parar Subir o pé da parte Pra melhor chegar Eu tô apaixonado Ela me deixou A pernafiz Olha o secretário Eu peguei sem mães Sem pais Sem filhos Meu cachorro Me chamou de louco Eu acho que ele exagerou Um pouco Bora lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá Amanhã Power Song Gravando tudo ao vivo Em setembro e sete Ganhar Amanhã vou lá hoje Breve, breve Vai tá no meu canal Amanhã vou lá hoje Eu preciso te ver Oi Val Silva ao vivo no Pelaba Já corre pro canal Que breve, breve Já vai tá lá disponível O de Bucânia já passei no Miran Tem toda vez Ela me deixou a pernafiz Ela me deixou a pernafiz Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Eu preciso te ver Balança comigo Balança comigo Balança comigo, Mujaja E sete ao silva A propícia mundial Alô Potência Ai meu aviãozinho Vai tá no meu aviãozinho Vai tá balança mais ao caral Ninguém pode parar Segura aí, cowboy Eu achava que não tinha o meu aviãozinho Eu achava que não tinha o meu aviãozinho Ela era do tamanho da minha não, rapaz Você tá com uma pitela Essa é S&G também, viu? Essa aí pra quem é barrigudo é ruim Eu desci ao aviãozinho Pra balançar Balança mais ao caral Ninguém pode parar E sete ao aviãozinho Pra balançar Balança mais ao caral Ninguém pode parar Boa, aviãozinho Pra balançar Mas não cai Boa, aviãozinho Pra balançar Balançar Mas não cai Alô, cimprão Meu amigo vereador Lá de Pati está aí, hein? Aviãozinhozinhozinhozinhozinhozinho Vai, bolena Vai, faz o aviãozinho Vai Assim, ó Aviãozinhozinhozinhozinhozinhozinho Aí botou o joelhinho no meio das coxas Viu, cabalho? Aí sentiu o calor, mano Aí é bom O homem é bom O homem é espetacular Val Silva Aí o homem tá dançando com o bebêzinho ali, viu? No meio da galera Chacoalha, chacoalha, meu bem Oi! Aí o vivo é mais cremoso Eu desci, ó Porrozinho Da noite pra balançar Balança, bora, bora, bora Lu Olha, olha ela Pega ela, amarra ela A dança mais vontade Ninguém pode parar Ô Lu Da noite é pra balançar A dança mais vontade Ninguém pode parar Ô Pela Bata Ninguém pode parar Ninguém pode parar Aviãozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinho Chafoneiro, chafoneiro Ah, chafoneiro Vamos com o de baixo, com o de baixo Vamos com o de baixo O gravão de responsa É qualidade a mil, bebê, ó Ave arlada Olha, menino, cuidado Cê cai daí, feliz Aviãozinhozinhozinhozinho Avionzinho, avionzinho, avionzinho Avionzinho, avionzinho Pega ele, pega ele Avionzinho, balança a mutaca Avionzinho, avionzinho, avionzinho Só na safona, só na safona Quem gostou não, então, vai ir Chama da pisada do vaqueiro Bota a pisada do negão Eu quero ver Suílio Chama Power Song Vou botar a marcha reduzida Que não é só menino agar Tamo no meio da ladeira Nós não podemos mais rodar Eu bota pra direita Bota pra esquerda A trupa no meio do mundo E bota pra subir porrida E se não dá certo, não liga Ou errado, quem não sabe, não libera Qualquer caminho é o lado Bota pra adorar Bota pra beber As negas tão revolvando Deixa o grave bater Puxa pra riba Chama na pressão As negas em doido E tão jogando o rabetão Bota pra adorar Bota pra beber As negas tão revolvando Puxa pra riba Chama na pressão As negas em doido E tão jogando o rabetão Bora, nego doido Aí, Fernando, olha Agora tá disponível pra dançar Pra pegar a mulher também Ele tá solteiro Vamos fazer um pedacinho de cada um Se não dá tempo, não Tá chegando ao melhor Essa é o quilombo Cinco da manhã O dia amanhecer A pista ainda tem um cavalo correndo E o litro de terra já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de mim Tô procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na maquejada Eu tô na maquejada, mas com a mente dela Ô barraqueiro pra sofrer Chorei 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 Saudade da minha maneira Chorei Chorei Eu cinco da manhã, o dia amanheceu Na pista ainda tem cavalo correndo E o litro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de vez Procurando valia pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas tua mente tá Ô vaqueiro pra sofrer Chorei na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, eu chorei Na pera nova, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, eu chorei Coisa linda! Eu chorei, na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, chorei, chorei Saudades da... Eu parei de sofrer, parei de chorar Por alguém que não me merece Eu tô virando a chave do meu coração Tô revertendo essa situação E agora eu vou sair e me divertir Vou pro rolê, quero curtir E chega de sofrência Agora vai ser parra todo dia Vou deixar de agonia Quero ver quem aguenta Pra vaquejada, eu vou Vou deixar de agonia Vou deixar de agonia Vou deixar de agonia Eu deveria amar Pra vaquejada, eu vou Vou deixar de agonia E juro de você Eu não vou nem lembrar Pra vaquejada, eu vou Vou deixar de agonia Vou deixar de agonia Vou deixar de agonia Alguém que não me merece Alguém que não me merece Eu tô virando a chave do meu coração Tô revertendo essa situação E agora eu vou sair e me divertir Vou pro rolê, quero curtir E chega de sofrência Agora vai ser parra todo dia Vou deixar de agonia Quero ver quem aguenta Tá vaquejada, eu vou Vou tá pegada, eu vou Vou tecer com a boiada Beberia, parra Tá vaquejada, eu vou Vou tá piseira, eu vou Juro de você Eu não vou nem lembrar Tá vaquejada, eu vou Tá pegada, eu vou Vou tecer com a boiada Olha pra vaquejada, eu vou Vou tá piseira, eu vou Juro de você Eu não vou nem lembrar Ao vivo Chama, chama, chama Coisa boa Pra vaquejada, eu vou Aú Aú Potência Val Silva Ao vivo pra vocês Bora, bora, bora Peropa, peropa, peropa Bota a moeda Chama na pressão A turma das comitivas Das cavalgadas estão aí, hein? Bota as latas pra bater Só repare Pala Vai, Nando, vai Nando Ela tá soltinha, eu tô na quebrada Rebolando a raba, mas que vim na sensação E com umas amiguinhas, que ganha e não para E na safada deixa o louco de tesão Ela tá soltinha Rebolando a raba, mas que vim na sensação E com umas amiguinhas, que ganha e não para E na safada deixa o louco de tesão Baila Que galera massa, hein? Rebolando a raba, mas que vim na sensação E com umas amiguinhas, que ganha e não para E na safada deixa o louco de tesão Ela tá soltinha Rebolando a raba E com umas amiguinhas, que ganha e não para Rebolando a raba, mas que vim na sensação E com umas amiguinhas, que ganha e não para E na safada deixa o louco de tesão E ela tá soltinha Rebolando a raba, mas que vim na sensação E com umas amiguinhas, que ganha e não para E na safada deixa o louco de tesão Paressão Paressão Timbro Sério? Ainda bem se não avisou, se não tinha errado demais Tira o pé, tira o pé Estourou, papai Ó, ó Guitarrinha, guitarrinha Show, show Eu quero ouvir Ao vivo do Pernambuco Swing Hoje a noite é toda nossa Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete Vou ver dançar o meu briseiro, o som do paredão E as bebês sentar pro chefe E vem cair no desmonte Hoje a noite é nossa Hoje a noite Vou ver dançar o meu briseiro, o som do paredão E as bebês sentar pro chefe E vem cair no desmonte E não tem som Aí que hoje a barra é ser limite Tem minotinho Nós bota pra gerar O paredão no talo Porém tá só em cavalo Não quero nem saber Hoje eu vou vir dançar o meu briseiro, o som do paredão E as bebês sentar pro chefe Hoje a noite é nossa Hoje eu vou vir dançar o meu briseiro, o som do paredão E as bebês sentar pro chefe E vem cair no desmonte Hoje a noite é nossa Vou ver dançar o meu briseiro, o som do paredão E as bebês sentar pro chefe E vem cair no desmonte E as bebês sentar pro chefe Vai no piseiro do negão Chama, chama Chama, coisa pressão, muita quenga e cachaça Galera reunida e nunca liga Pisadinha dos seiscentos, só instala nos sessenta Desmodelo, rola solto, quero ver quem aguenta Chama, coisa pressão, muita quenga Galera reunida e nunca liga Pisadinha dos seiscentos, só instala Desmodelo, rola solto, quero ver quem aguenta Ao vivo é muito mais gostoso Swing, swing, swing Chama, olha a pressão Vai, bota swing, bota ruim Vou vencer no meu piseiro, hoje vai ter baqueirado E o meu cabelo tá na pista E a morena na arquibantada Vai ter piseiro, eiro E cachaça E as vaqueirinhas Tudo oriçada, rebola, vai Rebalando, bum, 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 bum Rebalando, bum, bum Vai rebolando, bum, bum, rebola meu bem E o vaqueiro tá na pista e ele tá querendo Vai rebolando, bum, bum Ai mamãe Rebola no bum, 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 bum Vai rebolando, bum, bum E o Val Silva tá na pista e hoje não tem pra ninguém Bota a pressão no paleta Power som 38 9143 9053 9053 Show papá Ei mulherada, hein E vem dançar no meu piseiro Potência De repente vem essa aqui, ó Do nada, do nada, assim, ó Isso é pau e som, viu? Se eu fosse preso toda vez que eu machucasse uma xé Eu ia tá fudido e ia pegar a prisão perpétua Eu ia tá fudido e ia pegar a prisão perpétua Se eu fosse preso toda vez que eu machucasse uma xé Eu ia tá fudido e ia pegar a prisão perpétua Eu ia tá fudido e ia pegar a prisão perpétua Eu gosto da Tchega A Tchega me liberta Eu gosto da Tchega E o camarim, ó o camarim, camarote Eu gosto da Tchega Que a tcheca me liberta Eu gosto da tcheca Que a tcheca me liberta Vem com moreninho satisfazer a morena aqui Vem com moreninho satisfazer a morena aqui 15 minutos de cintapas com você Tic-tac, é? Vem com moreninho satisfazer a morena aqui Vem com moreninho satisfazer a morena aqui 15 minutos de cintapas com você se iludir 15 minutos de cintapas com você Vem com moreninho satisfazer a morena aqui Vem com moreninho satisfazer a morena aqui 15 minutos de cintapas com você se iludir Vem com moreninho satisfazer a morena aqui Vem com moreninho satisfazer a morena aqui Powerson, 38 Powerson, sabe que não come, eu sou perverso A imensão é do carinho, amor, eu só quero sexo Te pego com muito prazer, na sanidade você quer, eu quero Sabe que o plano é perverso, e sabe que o Powerson é perverso E sabe que o Davi é perverso, e sabe que a mulherada é perversa Você fica toda estranhadinha, deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu boneco, deixa eu botar Deixa eu botar meu boneco, deixa eu botar Deixa eu botar meu boneco, deixa eu botar É o Poporrião Vou mandar o refrão, não precisa decifrar Vou mandar o refrão, não precisa decifrar E croadão de uísque no vó do pintinho do braço E croadão de uísque no vó do pintinho do braço Eu adoro quando ela mete o louco 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 O rei da... Olha a Powerson Vai! A Powerson Passou, e coxe o caçom Power song Passou Passou, e coxe o caçom Mas eu adoro quando ela mete o louco 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 O resto passou, o resto passou O resto passou, o resto passou O resto passou, o resto passou Vem, 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 vem É a triste bebê Peroba, acabou que a quadrilha eu arrasto o pé Tem oito, nove, um, quatro, três, nove, zero, cinco, três Eu tô indo na tua casa conversar sem roubar É que eu te deixo zoado e tu me deixa louco Rua californiana é só pra ficar leve Eu já separei uma grama aqui dentro da bag Tu me perco, eu peço O resto passou, o resto passou Vou dar conta de amor Eu faço Com a roida e um Nós dois Pra vocês Se eu vou for zoar E você Você mais de mim Quando eu te encontrar É coisa de love, sim Powerson Solta a vinheta, Powerson, vai Powerson 38 9143 9053 Seu corpo subado E você Você mais de mim Quando eu te Quando eu te encontrar A noite inteira até amanhecer, viu Vai, vai Seu corpo subado Por cima de mim Quando eu te encontrar Quando eu te É sequência de love Solta a vinheta, Powerson Solta ela, vai Powerson 38 9143 9053 A sensação Faz o piseiro do negão É por aqui Tá na fogueira? Tá não Powerson A pancada mundial Eu disse Ah Meu coração se apaixonou Por alguém que sabe Eu sou E eu pensando Que era amor Mas ela só queria A condição Qual a noção Que o povo se apaixonou Nada De carro Pra não ter um empolado Que amor Se enxapar Me deu chá de cama A verdade Droga aqui Eu vou te dar 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 Toma 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 Falsius Olha a pressão dos paredões Assim ó Eu disse ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria a condição Volta, mozão, que eu tô viciado Água me capta no teu remolado Que a mozinha sabe Me deu um chá de gama, bem tarde Brota na minha casa, eu vou te dar o chão, bem tarde Brota na minha casa, eu vou te dar o chão, bem tarde Toma, toma, vai pro barco Tempo do seu barco, toma, toma, vai pro barco A pressão dos paredões Toma, 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 vai pro barco Toma, 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 vai pro barco Toma, toma, vai pro barco Toma, 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 toma Brota, brota Brota na minha casa, eu vou te dar o chão, bem tarde Eu vou te dar o chão, bem tarde Toma, toma, vai pro barco Olha a porta Toma, 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 vai pro barco Toma igual a porta Pra quê? Eu fui abrir o ardo dela no rolê Eu fui abrir o ardo dela no rolê Canta aí! De tudo ou nada, o mundo não vale nada Vale nada, nós! De detalhe, só chamada Você é onde? Você é na rua! Eu em casa, naquela sala Da sarradil, o palco cuenta, né, Grêmio? E aí? Cuenta, cuenta Vem de alada Quem quer largar o pança? Eu te acondiciono E na cama do Senhor Esperando o prazo E aí? Quem quer largar o pança? Eu te acondiciono E na cama do Senhor Esperando Para jogar a rama Não CRAI, não CRAI e eu tô chegando Eu te sinto astar uma varada Olha que tapa, varada, na raba Machuca, machuca, machuca Vai, vai, vai Eu disse tapa, tapa Olha que tapa, varada Olha que tapa, na raba Machuca, machuca Solinho, solinho, dá solinho pra mim Vai, vai, vai Olha só, os paladões Que é que é isso? Pra quê, pra quê? E aí? Eu fui abrir o lado dela no rolê O lado dela no rolê Xinga nóis, xinga nóis Não vale não Só um real Isso Eu só agarrou na boteca Eu em casa Naquelas horas Usando nada Não é real E aí? Hoje a gente larga Quem quer largar no pão A noite é acordada E na cama A noite tem sarrada Esperando pra Quem quer largar no pão A noite é acordada E na cama A noite tem Esperando pra Dorme não, tô chegando, hein? Dorme não, eu tô chegando Eu disse, tapa, varada Vai Eu disse, tapa Na raba Fala, meu secretário Machuca, machuca Eu disse, tapa, fruta Vai lá, tá, tá, varada Vai lá, tá, varada Machuca, machuca Mas o piseiro do Val Silva Chama Pawechão Aú, potência Pawechão 38 9143 9053 Faz barulho aí, meu povo Aú, potência Val Silva 100% Ao vivo Se joga no passinho Eu quero ver Oh, oh Meu danço, o som é massa E você vai gostar O piseiro tá roubando E não pode parar Festa em peró, é assim Segura minha mão Roda Você dança assim comigo Bem de ladinho Que eu te ensino Vai lá comigo Pra valer Só eu e você Dança assim pra mim Se joga, vai Vamos juntos Chamega E o Pernoba vai bombar Oh, dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega E o Pernoba vai bombar O nosso som é massa E você vai gostar O piseiro tá rolando E não pode parar Festa em peró, é assim Segura minha mão Você dança assim comigo Bem de ladinho Que eu te ensino Vai lá comigo Pra valer Só eu e você Dança assim pra mim Se joga, vai Vamos juntos Chamega E o Pernoba vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega E o Pernoba vai bombar Dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega E o Pernoba vai bombar Oh, dança assim pra mim Se joga Oh, vamos Chamega E o Pernoba vai bombar Dança assim pra mim Cadê o gritinho aí? Que galera Show, papai Hoje eu tô em peró Bom demais estar com vocês E a festa tá só começando Tem muita coisa legal Pra rolar pra vocês E pra matar a saudade Onde tudo começou E aí Eu sou a flor do mamuleto Me apaixonei por um boneco E ele nega de se apaixonar E ele negou Já tô com os nefaflor do pano De desenganos vou ter um treco E ele nego de se apaixonar Nego de se apaixonar Nego de se apaixonar E ele nego E ele nego de se apaixonar Nego de se apaixonar Nego de se apaixonar E ele nego Se não te amo eu não te amar O nego eu juro eu vou me esparrapar Não faz sentido eu viver sem teu dentro Meu mal no lento Se não te amo eu não te amar O nego eu juro eu vou me esparrapar Não faz sentido eu viver sem você Aqui no Peró Segura-se E o meu pai é todo e passou pra mim A casa que vovô morou E o meu pai é todo e passou pra mim Mas para arranjar a motor Uma casa velha é tão ruim E o meu pai é todo e passou pra mim E o meu pai é toda e passou pra mim Aí eu fiz um bom negócio E eu ganhei de volta Aí eu fiz um bom negócio E eu ganhei de volta Só o coração dela Paulesson Gravando tudo ao vivo Ai, é 77 canais Muito obrigado, minha amiga Bom demais Show Valeu, hein Segura o senhor, que a festa continua Pra vocês, no pelo Sem camisinha E aí? E aí? Fala comigo, meu segredor Alô, Júnior do Leite Cê tem que tirar leite, hein Quatro horas da manhã Cê tá caçando o quê? É o homem do saco de açúcar O homem do saco de fubá também tá aí Só levando o bolo Se eu te encurrar lá no meu caboclo Você vai me dar, né? Louca de prazer E o coro vai comer Se você der, tá na minha cama E bora se esfregar E bora, 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 bora Bora se brigar Bora, 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 ó Bora se trouxar Bora, 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 bora Se acabar o neném Só do ralo e rola E só do iê, iê E aí? E aí? Deixa a minha barata Onde, mulher? Fala pra mim Aqui? No seu corretário Tic tac, tic tac Tic tac Vai ver Vai ver Capricha Capricha Dica o que senti Então se vai E o coro vai comer Cadê, cadê? Se eu te encurrar lá no meu caboclo Você vai me ganhar, né? Louca de prazer O coro vai comer Se você deitar na minha cama E bora se esfregar E fogo não nega Também não vai Bora, 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 bora Bora se brigar Toda aventura, mulher, quem dá o seu conselho, Davi? Fernando falou, ó Vai que dá negócio Se acabar o neném Só no ar e rolar Só no iê iê Canta, Michele Deixa a minha barata Onde, mulher? Aqui? No seu corretário Tira, tira 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 Aô, potência Bora, Ju Bora, Ju Bora se esfregar Bora, 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 bora Cerca ele, velho Aí dançou bonito Botou o joelhinho no meio das coxas É bom demais Essa é uma coeta Pra matar a saudade Ó Chotão Chotão, 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 Chotão Tá difícil ser feliz assim Desde que você se foi de mim Hoje lembrando eu me sinto só Meu coração vai de mal a pior Com a distância entre nós dois Noite clara de lua cheia Pra você não é nada fácil eu sei Vem tudo me ar e fica pior Então eu canto em tom maior Te pedindo por nós dois que volte a dar Volte É tarde demais Volte O que eu quero é mais Quando eu me quis eu me perdi Quando eu chamei me magoei Ao teu lado adorci Com muita esforça eu me curei Eu sempre fui apaixonada por você Chotão, Chotão, Chotão O ovo de Pati está aí É ele de novo, Cifrão Segura, Cifrão Eu não quero nem Eu sempre fui apaixonada por você 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 Pisou na bola Com tudo me perder Hoje eu não quero, eu não quero nem Eu sempre fui apaixonada por você Aô, Muzé! Eu tenho medo de sofrer Não vale a pena Eu tenho medo de sofrer Prepara o seu papo Porque vai começar o arrasta-pé do Val Silva Aô, potência Tchê, 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 tchê Segura, pia Vai, 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 vai Balança, muchacha Balança, muchacha Balança, muchacha Eu vou com tudo e hoje eu não fico de fora Se a saudade me apertar Eu chego, rei, me desmone Nada derruba o peão apaixonado E deixou em outro estado A mulher que mais adora Eu vou com tudo e hoje eu não fico de fora Se a saudade me apertar Eu chego, rei, me desmone Calma, meu Deus do céu Ô, pula, moe, pula cavalo Pula, cavalo e moe Coração pula no peito Lembrando a boca que se foi E foi felicidade Felicidade, sim Coração pula no peito E foi felicidade E foi felicidade, felicidade, sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Eu vou com tudo e hoje eu não fico de fora Se a saudade me apertar Eu chego, rei, me desmone Nada derruba o peão apaixonado E a galera do camarote tá ali, ó É eles Eu vou com tudo e hoje eu não fico de fora Se a saudade me apertar Sabonero É na sola, na bota É na sola, na bota É na sola, na bota E bote o sorriso na cara E manda embora a solidão É na sola, na bota Segura É na sola, na bota E bote o sorriso na bota Quero ver Solte o grito da garganta É na palma da bota E no compasso dessa dança O quê? E batendo a bota no chão Solte o grito da garganta É na palma da bota E no compasso dessa dança E batendo a bota no chão É na sola, na bota É na palma da bota É na sola, na bota Bota o sorriso na cara E manda embora a solidão Bota o sorriso na bota Festa boa E batendo a bota no chão E batendo a bota no chão Solte o grito da garganta É na palma da bota E no compasso dessa dança Quem não segue no Instagram Corre lá Batendo a bota no chão É na sola, na bota É na palma da bota É na palma da bota Bota o sorriso na cão E se a casa cair Hoje eu vou amanhã Cê na gandã E se a casa cair Hoje eu vou amanhã Cê na gandã Trabalho duro Pra dar tudo o que ela quer Mas ela nunca não abandona O que eu faço Carro de luxo Jóias caras de branco Foge de mim Quando eu quero um abraço Fazer amor Ela não quer nem saber Já não aguento Essa falta de carinho Hoje eu quero Uma mulher pra me amar Do supressão que destraga Eu não vou dormir sozinho E se a casa cair E aí? Hoje eu vou amanhã Cê na gandã E se a casa cair Hoje eu vou amanhã Cê na gandã A quadrila vai começar A quadrila vai começar A quadrila vai começar A quadrila vai começar Prepara o seu par Valsinho, Valvino Assim, ó O baixo, o baixo Começou Ah, meu Deus Vai Daquele jeito Sem você Ao vivo Power som Trinta e oito Nove um quatro três Nove zero cinco três Show! Arrasta o pé Arrasta o pé Qual é o som? Sai do chão! Chama, chama É show! Aí, coisa boa! Valsinho, vai show! Ó, 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 ó Daqui a pouco eu vou pro meio da galera, hein? Na hora que o DJ pra entrar, vem entrar Ó, é ele! Bora, bora! Ah, moleque! Olha, chapone Alinha, alinha, alinha Paulistão Ui! Quase o ria Sai Alô, cabal! Solta a sua foto Chama! Alô, cabal! Alô, cabal! Presta a mão Peroba Ó o trenzinho Começou o trenzinho Opa Bola meu secretário Arrasta, bagueira Eu todo pegava Arrasta Chicote, chalo Cadê o gritinho da galera aí? Ahu potência Solta a pancada assim Bora tomar cachaça Que tamo chegando ao final mais uma vez dessa peça maravilhosa Segura aí Arrubo, 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 arrubo Arrubo Dá um caneco, dá um caneco É muito suprimento por ser humano só Doente de amor Procurei remédio Alô, Jalvino Com a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizar No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Já foi É a meia hora Fechado se as cordas Sozinho de novo Tive que sair Eu quero ouvir E sair de Se não ser rumo Muito vagamente Tem uma boate aqui na zona Quem bebeu canta comigo E eu bebi E não consigo Se era homem A flor da noite Arrug 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 Os sabores Valeu, galera Você me pede na cara Pareça Eu nunca mais te procuro É sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer a mamãe É tempo perdido Quero ouvir Ainda ontem Que coisa ali Me lendo a cara Sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor Que me invade E mata esse amor Ou me mata Eu quero que diz que meu nome Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado De ser um remédio Pra curar o seu velho Quando seus amores Não me satisfão Cansei dizer o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi O meu telefone cortar Você vai descarra várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Quem gostou da Unidão aí?